Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O plenário do Senado deve eleger hoje os titulares e suplentes da comissão especial que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ricardo Carandina está no Senado e ao vivo traz as informações. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde a você e a todos. O plenário do Senado está votando nesse momento, está confirmando nesse momento, por meio de uma votação, os nomes indicados pelos líderes partidários para compor a comissão que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Essa comissão vai se reunir amanhã para eleger um presidente e um relator. Os nomes indicados para esses cargos são do senador Raimundo Lira, para a presidência ele é do PMDB da Paraíba, e para a relatoria o nome do senador Antônio Anastasia do PSDB de Minas Gerais. E aí surge uma discussão. Senadores da base aliada do governo são contra a indicação do senador Anastasia para a relatoria da comissão. Eles consideram que, por fazer parte do principal partido de oposição à presidenta Dilma Rousseff, o senador Anastasia não teria a isenção necessária para conduzir este processo. Nesta semana ainda, essa comissão deve ouvir os advogados que assinaram o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e também o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma. A comissão, a partir da instalação, vai ter dez dias de prazo para apresentar e votar um relatório com a posição do relator a respeito da abertura de um processo contra a presidenta Dilma Rousseff aqui no Senado Federal. Com qualquer resultado da votação na comissão, esse relatório vai ser encaminhado ao plenário do Senado. E ali, se metade mais um dos senadores considerar que votar pela admissibilidade, vai ser então aberto um processo contra a presidenta, ela vai ser afastada do cargo, assume interinamente a presidência da República o vice-presidente Michel Temer e o Senado vai ter um prazo de 180 dias para fazer o julgamento. Caso esse número de metade mais um não seja alcançado nessa primeira votação, esse processo vai ser arquivado. Bem, sendo alcançado, então, lá no final, depois de um prazo máximo de 180 dias, o Senado vai fazer o julgamento propriamente e aí, se dois terços dos senadores, o equivalente a 54 senadores, votarem pelo impedimento da presidenta, ela vai ser então impedida definitivamente, o vice Michel Temer assume definitivamente. Caso contrário, o processo, a presidenta é inocentada, reassume o cargo e o processo é arquivado. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Senado. E a presidenta Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos e participou lá da assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Luana Karen acompanhou a viagem e tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff participou na sede da ONU aqui em Nova Iorque da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, na França, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Antes de deixar Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no Brasil e afirmou que há grave violação às leis e há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da República. Isso é muito grave, porque se há injustiça contra o presidente da República, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? A Receita Federal recebeu até o início da tarde de hoje pouco mais de 16 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Você já fez a sua? Esse número representa 57% dos 28,5 milhões de documentos previstos para serem entregues este ano. O programa gerador da declaração para ser usado no computador pode ser baixado no site da Receita, receita.fazenda.gov.br. O prazo de envio termina na próxima sexta-feira, 29 de abril. E a Receita tem ampliado a ação de combate a fraudes nas declarações. O pente fino inclui fiscalização de irregularidades em declarações de pensões alimentícias, despesas médicas e previdência complementar. Quem tem empregado doméstico e paga contribuição patronal tem direito a abatimento no imposto de renda. Numa das fraudes identificadas, o CPF de um mesmo empregado doméstico foi usado em 502 declarações no estado de Minas Gerais. Os casos de fraudes, segundo a Receita Federal, passam de 44 mil pessoas físicas e somam 315 milhões de reais de imposto para ser recuperado. Segundo a Receita Federal, que pretende fiscalizar este ano as declarações de imposto de renda de 285 mil pessoas, existem mecanismos para cruzar dados e identificar informações erradas ou fraudulentas nas declarações. A Receita hoje tem um sistema vasto de cruzamento de informações, em que busca informações das empresas diretamente e de outras de bancos, de informações bancárias, e conseguimos com esse cruzamento de informações identificar essas infrações. Em muitos casos, a Receita identificou que declarações com irregularidades semelhantes saíram do mesmo escritório de contabilidade. Auditores visitaram esses escritórios, fizeram buscas e identificaram computadores que emitiram as declarações. Nesses casos, a punição deve atingir o contribuinte e o contador. Nesse processo de investigação que a Receita realiza, se a gente consegue comprovar que houve a participação de algum outro profissional, advogado ou contador, esse profissional vai responder em conjunto. O Brasil registrou um superávit de 1 bilhão e 35 milhões de dólares na balança comercial na quarta semana de abril, que teve apenas quatro dias úteis. As exportações neste ano já ultrapassam 52 bilhões de dólares. O saldo anual é positivo em quase 12 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, acompanhe as notícias também nas rádios de todo o país, logo mais às sete da noite, com a Voz do Brasil, às sete e meia, aqui no NBR Notícias, e também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.